Fala fiotes, mais imagens vazaram do novo pacote que está para chegar, provavelmente nesse mês de março e eu curti um bocado. Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é um membro da Irmandade dos Assassinos, prove a sua fidelidade, assassinando o botão do like sem carinho e sem massagem. Vocês sabem que isso ajuda bastante o canal, não é não? E se ainda não é inscrito aqui no canal, está chegando agora, não conhece, não faz ideia do que está rolando, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada nos vídeos, veja lá e gostando, se inscreva, é um prazer que você também esteja aqui. Bom, meus amiguinhos, já soltamos um vídeo na semana passada, onde mostramos uma imagem que vazou no Twitter e que provavelmente seria uma imagem vinda de Assassin's Creed Odyssey. Vocês se lembram? Pois, Pim. Várias outras imagens surgiram na internet, provando sim ser um novo pacote que a Ubisoft vai nos dar muito em breve no jogo. Digo isso porque vocês sabem, né, que geralmente vazam imagens dos trajes que teríamos naquele mês corrente ou no mês seguinte, no máximo. Sendo assim, já podemos esperar o novo pacote da Abstergo. Está chegando aí nesse mês de março ou mais tardar no próximo mês de abril. Como podemos ver agora, né, com mais detalhes, de fato, o traje se parece muito com os soldados da Sigma contratados pela Abstergo. Falamos um pouquinho deles no vídeo anterior, se vocês não viram, clica lá, o card está aqui em cima. Junto do traje, teremos também uma nova arma. Dessa vez, um novo arco por nome Nenhuma Entrada Encontrada. Provavelmente, né, vai ser esse o nome aí, do arco a laser da Abstergo, que vai ser disponibilizada pra gente. Os atributos são bem interessantes, galera. 19% de dano de caçador, 50% de dano com acerto na cabeça e seu entalhe especial é ganhar 5 segundos, né, de slow motion como quando estivermos com a saúde bem baixa. Embora a gente não consiga, né, ver todos os atributos da armadura, já vemos nessa outra imagem o entalhe especial que o conjunto completo tem. É nada mais, nada menos que 100% de dano com arco e flecha quando a gente estiver escondido. Ou seja, quando você ficar em stealth, né, nas moitas ali, pá, se você usar o seu arco, o dano será do baralho. Simples assim, 100%. O traje, ele não é só bonito, né, mas pelo que a gente tá vendo, ele vai nos dar aí atributos bem interessantes. E não vou mentir pra vocês, não. A minha vontade de comprar só aumenta. A montaria lendária foi o que menos eu, tipo, curti, tá ligado? Mas definitivamente ela complementa sim o personagem. Vejam aí. Pra finalizar, também será disponibilizada pra compra separada, com certeza, né, um pacote naval da Bistergo, que não só virá com a skin pro navio, como também uma nova carranca e skin pros soldados, né, ali, os tripulantes, né, do navio, como agora soldados da Bistergo. Como eu comentei com vocês, não se sabe a data certa, né, em que essa atualização vai chegar, mas já preparem aí uns 1500 relics no mínimo. E também aguardemos aí o vídeo mensal que a Ubisoft lança, revelando os conteúdos do mês. Desse jeito, né, a gente vai ter certeza se vem pra março ou não essa belezinha. Galera, muito obrigado mais uma vez por acompanhar até aqui. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos no grupo de WhatsApp, Facebook e nas demais redes sociais. E, claro, deixa aqui a sua opinião, deixa o seu comentário. Eu quero saber se vocês acharam mesmo bacana, assim como eu, esse traje, tá? Se, assim como muitas pessoas, você acha que não tem nada a ver e que, por não se tratar, né, de algo temático, deixa pra lá. Enfim, coloque aqui sua opinião, vamos conversar a respeito, valeu? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né, e contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!